E não é nem impossível que a gente conclua até que a gente tem uma horrível combinação de inflação com deflação no momento. Eu não vou usar a dialética para não evitar comparações aí problemáticas, mas ao mesmo tempo que a gente vê uma profunda geração, um substrato de inflação sendo criado, eu tenho todas as sementes da deflação, porque não é possível imaginar que a contração dos agregados de crédito nos Estados Unidos vai ser diferente do que foi no pós-crise, ou seja, para baixo. O mais importante documento que todos precisam ver todos os trimestres é o flow of funds nos Estados Unidos. É total, é maravilhamente bem calculado, tudo mais, bem feito, idôneo, eu presumo. Que mostra todos os agregados de crédito, setor público, empresa não financeira, bancos e famílias. Quer dizer, ou esse agregado geral, ele caiu, ou ficou ligeiramente estável desde a crise. Ou seja, há um processo de desalavancagem de crédito que não acabou. Se o Rolkoff lá no livro dele, do 800 anos de crise de história financeira, tiver razoavelmente certo, aliás, é uma obra margistal, ainda que não austríaca, documentando esse processo, a gente não deve imaginar que essa dinâmica de desalavancagem vai acabar no próximo trimestre, ou nos próximos trimestres. Talvez a gente tenha a sorte de que ela acabe nos próximos 10 anos. A unidade de conta no Japão não é com o trimestre. A unidade de conta no Japão já não é nem mais década. São décadas que o Japão passa por uma explosão dos agregados mais curtos, mais estreitos, e uma contínua queda nos agregados de crédito. Então, a gente, até por mudanças incionais na economia, a forma como a gente entende crédito, imaginar que hoje a gente deve ter algo como mil por cento do PIB em ativos financeiros rodando no mundo. O Roach, não o Stephen Roach, mas o David Roach, ele tem uma consultoria independente na Ásia, ele chegou a calcular muito, até brilhantemente, essa razão, quer dizer, o total de ativos financeiros existentes aí, na nuvem, fora da nuvem, dentro do banco e dentro do cofre, dentro do colchão, como sendo mil por cento do PIB do mundo. A gente imagina que o PIB do mundo é 65 trilhões, a gente está falando de 650 trilhões que rodeiam por aí. Esses são números tão malucos comparados às bases monetárias, os M1, M2, M3, que, no fundo, essa distinção, a ideia do fósforo, ela, para mim, é importante, só que eu, sinceramente, não me preocupo muito. Eu não vejo esse fósforo sendo acendido nesse momento. Uma outra importante dinâmica, que, para mim, quem mais e melhor capturou isso foi o Rothbard, mais uma vez, ele entende deflação como um processo de purgação dos malinvestments. Eu não vou tentar todos os malinvestments, esse purgation, que ele chama de malinvestments, está por trás de todo o reequilíbrio da estrutura de capital. Quer dizer, se existe um pecado absolutamente mortal no mainstream econômico, que é ignorar a estrutura capital da economia. E se tem uma coisa letal hoje em dia, é como taxa de juros zero nos Estados Unidos, essencialmente na Europa e no Japão, ela simplesmente afasta o reequilíbrio, ela posterga o reequilíbrio da estrutura capital da economia. Quer dizer, você produzir a taxa de juros zero, você investir a taxa de juros zero, é um crime letal, porque você, simplesmente, em cima de todas as ineficiências e todos os desequilíbrios que foram criados na parte ascendente do boom, elas não só não vão ser purgadas, expurgadas do sistema, como elas vão ser perpetuadas ou até magnificadas. Ou seja, hoje eu não estou vendo o ajuste, e não estou vendo o ajuste em momentos cruciais, por exemplo. Qual foi o grande ponto central que gerou mais que 60% do crescimento de investimentos nos Estados Unidos em 2002 e 2009? O setor imobiliário. O setor imobiliário, ele está anos luz de um ajuste, porque você tem ações parafiscais, ações institucionais, ano que vem a eleição nos Estados Unidos, você não vê o fundo do poço, mediante o qual a gente poderia ver, depois desse fundo do poço atingido, alguma migração para uma limpeza do sistema, a partir do qual você caminharia para uma solução. A gente sequer caminha para descobrir qual o último valor de uma casa nos Estados Unidos. Por que você tem tantos empurrões e puxões no sistema? Não sei. Boa parte da minha clientela private, não, você está na hora de comprar imóvel nos Estados Unidos. Por quanto é risco? Há ativos que são baratos e vão ficar ainda mais baratos. Esse dilema que a gente enfrenta é inescapável. Eu não acho que a gente está no fundo do poço, porque eu não acho que os puxões e os empurrões foram eliminados. E é, sobretudo, no que gerou a grande aceleração de crescimento na segunda metade da era Greenspan e no começo do Billy Boy Bernanke. Então, tentando sumarizar um pouquinho, sem um ajuste, essa limpeza no sistema, que propicia aí uma catarse e, eventualmente, um reequilíbrio, um market clearing, eu não consigo comprar a tese que a gente está indo para algum lugar incrementalmente de maneira positiva. Dois, eu não consigo imaginar que se possa criar um controle lá do fósforo. São sistemas não lineares. Por que a gente, quando pousa lá, o avião, ele sempre está a 300 por hora? Qualquer pessoa que estudou um pouco de aeronáutica vai ver que ele tem que pousar a 300, porque tem o stall, a hora que ele cai, a hora que ele não tem sustentação, não é previsível nesses modelos. Não se sabe se ele vai ter esse stall a 300, a 200, a 210 ou 180. Por isso que você, para evitar que aviões caem com frequência, você sempre pousa mais rápido. Essa característica dos sistemas, e olha que eu estou levando o jogo para o campo do adversário, que é discutir o modelo, discutir esse sistema. Não dá para saber como que eu jogo tanta quantidade de dinheiro, que não existe modelagem, não existe técnica conhecida. A gente pode até imaginar que possa caminhar para isso. Fuzzy logic, chaos theory, bifurcation, tem várias coisas aí que talvez, algum tempo, a gente vá saber que esses modelos possam ser eficientes. Eu estou jogando no campo adversário, não acredito nisso, só que tanto eu quanto meus adversários sabem que isso não funciona. A gente não vai saber como que o FED vai criar uma pequena inflação. Não criando uma pequena inflação, ele vai ter um dilema muito simples. Conviver horrendamente com deflação de um lado e o espectro de hiperinflação no outro. O Japão é isso. O Japão é exatamente a conclusão toda disso que a gente falou. Agregados monetários caminhando sempre no sentido de empurrar a economia, os agregados de crédito. O preço de um imóvel hoje em Tóquio é simplesmente 90% abaixo do que foi no pico da bolha. E a dinâmica clássica de empurrar a economia não funcionou. Poderia ter funcionado se ao invés de a posição vendida em ienes do Bank of Japan, ao invés de ter sido 18 quatrilhões de ienes, ter sido um número científico, um mol ou alguma coisa inimaginável maior. Só que seguramente esse número descabidamente grande não ia gerar 1% de inflação. Então, a única coisa que a gente pode imaginar é simplesmente aquela mais prosaica possível. Se você não sabe fazer alguma coisa, não faça. Dois, eu acho que existe claramente nos outros membros do FED a ideia, ou essa ideia, ou a ideia que quando você está dando ré no carro, você vai devagarzinho porque você não está vendo muito bem. Não está vendo muito bem, significa que você vai desacelerar no próximo quantitative easing a velocidade de expansão do FED. Na verdade, como o Mises nos ensinou, você tem que acelerar um credit boom. Não adianta desacelerar. Então, eu acho que a gente tem muito pouco tempo para que essa dinâmica mude crucialmente. Eu não vejo, pelo menos nos próximos dois anos, essa ignição da inflação, porque eu não vejo a aposta clear cut que uma sociedade aberta como a americana, com legitimidade dos resultados, etc., possa optar por uma aventura. A gente já está em uma grande aventura. A maior experiência monetária da história está sendo feita. Duplicar ou triplicar a aposta nisso, eu acho muito difícil. Na ausência dessa opção, ou dessas opções, eu acho que a deflação é o cenário mais provável de todos nesse instante. Obrigado. 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 Obrigado.